O Jackson vai falar alguma coisa, viu? É, você quer que eu fale alguma coisa? A professora disse que a terra é um ovo. Ovo! Vê! A terra erra, faz zera. O homem berra com guerra. Erra, erra, erra. Vote, disse vô. Quando o homem quer, deixa o sol chocar o ovo. E vem nascer tudo bom de novo. Quando o homem quer, deixa o sol chocar o ovo. E vem nascer tudo bom de novo. Ramon Vani. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão. Essa pantera foi tua companheira inseparável. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão. Esta pantera foi tua companheira inseparável. Toma um fósforo. Acende o teu cigarro. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Vê se ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão. Esta pantera foi tua companheira inseparável. Toma um fósforo. Acende o teu cigarro. O homem que nesta terra miserável vive entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Augusto dos Anjos É... Maravilha! E eu não consegui... Eu comecei a girar em torno do poema, mas não disse o poema todo, não. Eu não consegui, eu voltei, eu falei, você é doido? Leva a gente para um lugar aí, né, meu amigo? A gente viaja. É uma caverna, né? Deixa eu ver esse microfone. Augusto dos Anjos. Que som bonito, né? É, ela tem um som fantástico. Eu sou apaixonado por esse instrumento. Eu tenho muitos tambores em casa, né? E teve uma época... Quando nesse disco que eu fui premiado, ganhei o troféu Caymmi, Bato Palmas, eu trouxe muitos tambores. Mas tinha muitos tambores dentro de casa e chegou uma época que eu fiquei agoniado porque é só assim. Eu viajo, trago o tambor, mas eu começo a estudar como ele se toca, para quem se toca, qual a origem dele. Eu jamais levo para o palco para enfeitá-lo. Eu quero aprender a tocar. Se eu puder viajar para o país, para alguém me dizer assim, ó, toca assim, aí pronto. Então, eu fiquei estudando durante um bom tempo. Tomei aula com os indianos, eles me explicando as técnicas. Na que, na que, na que, na que, na... Tabla também. E aí eu fui me aperfeiçoando, já gravei. Aí eu disse, bom, agora eu vou trazer para o meu cancioneiro, para o meu imaginário. Gravei o trenzinho caipiro com ela. Porque quando a gente fala de Vila-Lobos A gente fala do Nordeste Dessa brasilidade dele, do Brasil E aí eu disse, vou trazer E quando falei Trouxe Heitor Vila-Lobos Eu também trouxe Luiz Gonzaga Nada mais, nada menos originário do que A gueta com forma de moringa É um utensílio Um utensílio, sei lá Lá do sertão A moringa Aquele pote que ele conta numa história lá Bota o caneco pra pegar água Faz parte da cultura E pronto Esse instrumento é um instrumento que eu tenho o maior carinho Tenho um enorme E nesse disco que tá aqui, O Coração de Tambor Eu citei Pinduca E aí foi engraçado Que eu disse, olha Seu Pinduca, eu queria muito Que o senhor fosse a Salvador Ele disse, mas vai ser um prazer Porque eu quero ver o Clarindo Silva Faz tempo, ele tá vivo Eu falei, tá sim E aí Pinduca, quando chegou na Rapaz No Centro Histórico Com aquele chapéu enorme Todo mundo, Pinduca, Pinduca Correndo do Carimbó Aquela coisa toda e tal E também eu fiquei muito emocionado Em trazer Pinduca pra cá Porque Quando minha avó chegou no camarim Minha avó falou O Wilson, você se lembra Que você ficava sentado Eu dando um lanche E a gente ficava vendo o Chacrinha Vendo ele cantar Então Aí disse, pô, minha avó nem me lembrava disso Mas eu me lembro das palavras de minha avó Como não, Pinduca Ele é na pítima Vou ensinar assim a pureza Cantar o meu carimbó Aí eu digo, ah, me lembro Me lembro dessas coisas todas e tal E aí pronto, rapaz Pinduca foi uma participação especial Ele me levou pra conhecer Toda a tradição A cultura Da cidade Os ritmos E aí eu comecei a fazer Eu fiz uma turnê com Coração de Tambor Do Coração de Tambor veio o Tempo e a Maré Que é uma homenagem à minha família Aos meus avós, principalmente Sobre toda a estrutura do mar Da cidade alta e da cidade baixa E é um disco autoral E esse disco me levou pro Japão Pensando que não Daqui a pouco recebo um telefonema E aí um e-mail falando Que tinham gostado disso Podia fazer uma turnê Aí eu comecei uma turnê Por Maceió Fortaleza De Fortaleza mesmo Um voo internacional Japão Que foi a Okinawa Nagoya e Tóquio Fazendo Tocando Com esse disco aí O Tempo e a Maré E é um instrumento Que soa bonito Pra cultura oriental Muito, muito E ele é amplificado No palco Rapaz Eu gosto muito dele Eu gosto muito Do tambor que eu tenho também Que é o pandeiro árabe Eu gosto muito Do pandeiro árabe também Aquele pandeiro grande É grande Não tem platinela É só Só ele mesmo Só o couro E a madeira ali Só o couro Eu gosto muito do pandeiro árabe Eu ganhei de presente De um senegalês Um tambor, rapaz De Olha que eu paguei, rapaz Um excesso Que não foi fácil Quando eu coloquei lá O peso do tambor Eu digo agora Já houve presente dado Tenho que levar Você ganhou de presente? Ganhei de presente De que material era Pra pesar tanto assim? Olha, ele na verdade É Não tem Aquele grupo Que toca Com instrumentos Confeccionados Como se fosse um tunel Um tambor Sim Né? E ele na verdade Ele é de Tem uns que é feito Com tunel Mas tem uns Que são feitos também Com Fibra não Não É Tronco de árvore Tronco Tronco Foi um desses Você ganhou? Ganhei Ele pegou Tronco no avião Botou na balança Mas é maravilhoso Maravilhoso O couro está até hoje Surtido É mesmo? É Eu deixo Você sabe de que bicho É o couro? Ah Ele me falou Agora Já que só tem muitos anos Isso Eu vi no Perkpan Um grupo também Africano Tocando ali No passeio público Nos tambores De tronco Que era mais ou menos aqui Os caras sentavam ali A mão Nessa coisa E tinha uma roda De gente assim Assistindo Eu cheguei depois Então já tinha muita gente Pra poder eu ver Ver, né? Ouvir Eu ouvia Eu acho que até por aqui A gente era capaz de ouvir Eles tocam lá no Campo Grande Sim, sim Mas eu queria ver E eu Olha, eu fiquei No mínimo Sem nenhum exagero Meia hora Na ponta do pé Do pé, né? Assistindo Mas eu depois fiquei pensando O que me sustentava em pé Era o tambor É o tambor, né? Era como se o tambor levantasse Sabe assim? Rapaz E eu não E aquilo E doía a panturrilha Mas eu na ponta do pé Ali eu ficava Os caras De um sonsaço Desse tambor De tronco, né? Eu costumo dizer A todos os meus amigos Quando eles ficam falando Ah, Wilson Eu queria que você Desse uma aula Para o meu filho E tal Eu digo Rapaz Olha só Eu vou dar aula Mas o negócio Não é brincadeira não A partir do momento Que você pede Para eu dar aula Para o seu filho Pode saber Que vai ter uma missão Se você está me pedindo É porque alguém Está pedindo a você Peça a ele E seu filho Vai ser um sucessor Dessa história aí Agora Quando seu filho Começar a tocar Não reclame Porque as pessoas Têm mania, né? Colocam o tambor em casa Ah, barulho É zoada Eu detesto Quando as pessoas Falam isso O tambor Não é zoado O tambor Não tem um barulho O tambor Afina Desafina Ele tem a sua sonoridade E tem as suas técnicas Quando você toca ele Muito adequado E tal Ele tem a sua sonorização Eu costumo dizer Que nessa cidade É uma cidade fantástica Porque Vários percussionistas Têm o seu estilo Tem uns que Têm a influência da rua Porque a gente já sabe Que é uma influência da rua Quando você toca na rua Você não tem microfone Tem que sentar-lhe a mão, né? Se não, você passa e... Exato Então, não é Ah, por que? Não É porque É característico mesmo É próprio Mas já tem uns Que já tocam no trio E já tem outros Que são do palco E já tem outros Que são da orquestra Então, cada um No seu estilo E cada um Na sua finesse Na sua técnica E no seu aprimoramento Pode, Bando Pode